Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o curso trazendo mais um vídeo. Cara, eu demorei, mas eu consegui. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Vou mostrar pra vocês um Sniper Gold. Primeiro Sniper Gold do Brasil. Não sei se é do Brasil mesmo, mas aqui do YouTube, pelo menos. Eu dei uma olhadinha aí. E do YouTube BR é isso aí, mano. Depois da Gold, tem a Platinum, que é tipo isso aqui. Deixa eu ver se tem como olhar ela. Cara, ela fica tipo brilhante assim, ó. Tá vendo? É como se fosse a cromada do WW2, né? Eu espero que seja mais bonita em game. E a última é essa daqui, Damasco. Essa daqui é a Pica das Galáxias, ó. Tá vendo que ela é um... Ela tem umas cores muito doidas assim, ó. Mas então, vamos jogar uma partidinha aqui com a Gold. Uma partidinha rápida, só pra vocês verem ela como é que é. Uh! É isto! Vamos ver como é que é carregando. Cara, eu achei bonita. Achei bem bonita. Já temos um camperzinho ali. Cara, tá dando um trabalho do cão, mano. Tá dando um trabalho do cão pra pegar essas camuflagens. Porque, tipo assim, são 100 desafios. Sem challenges, porque são 100 camuflagens, né? E eles aumentaram as pontuações. Tipo assim, antes você precisava pegar 100 kills, por exemplo. Agora é 450. Então, assim... Tá muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas, cara, eu acho que tá muito valendo a pena. Eu tô gostando bastante de ir atrás disso aqui. Não vou conseguir pegar tão rápido igual eu esperava. Eu tava chutando aí que ia dar pra pegar em uma semana. Se fosse o modelo normal, né? Porque ali no Black Ops 4, eu peguei, acho que foi uns 5 dias. Aí eu tive que terminar de fazer o Prestige. Pra depois terminar as últimas challenges rapidão. Então, assim... Cara, vai ser impossível fazer esse tempo aqui. Tem 40 armas, saca? Só pelo número de armas já ficava mais difícil. Mas aí aumentaram as challenges. Então vai ser pior ainda, né? Mas, cara, eu recomendo vocês tentarem. Eu vou dar umas dicas de como pegar. Eu aprendi algumas manhas aí. Porque eu sofri um pouco no começo. Eu não sabia como é que era a challenge. Eu falei que tava bugada, né? Vocês lembram lá que tem a challenge bugada? É o seguinte. Lá, a tradução tá completamente errada. A tradução fala que você tem que segurar a respiração. Que nem eu tô segurando agora, ó. Você tem que matar segurando a respiração. Mas não é isso. Na realidade, você tem que matar com a arma montada. Você tem que fazer tipo assim, ó. Você monta a arma na parede ou em algum lugar. E aí você mata os caras, entendeu? Mas assim, se vocês quiserem um vídeo de dicas, eu posso tá trazendo. Porque tem algumas manhas aí. Tem alguns modos que eu acho que é mais fácil de pegar do que os outros. E acho que vai ajudar vocês, né? Mas cara, olha isso, véi. Ficou muito bonita essa sniper. A próxima que eu vou fazer vai ser a HDR. Vou tentar completar todas as snipers primeiro. Depois a gente muda de classe. Não liga muito pra essa gameplay não. Porque eu não tô jogando sério. Eu tô cansado pra caralho. Então assim, é mais pra mostrar a camuflagem em ação mesmo. Do que pra fazer coisa bonita, entendeu? Então, antes de vir comentar... Olha o booster aí, ó. Que dira é essa? Tem uns caras doentes. Que vêm falar essas coisas. Não, eu tô jogando mal porque eu tô cansado pra caralho. E eu não tô ligando muito pra gameplay. Mas, então é isso aí. Cara, comenta pra mim se vocês gostaram da camuflagem. O que vocês acharam dela? Se vocês acham que dá pra melhorar alguma coisa aí ou não. Eu acho que... Depois das snipers eu vou fazer as pistolinhas, véi. Que aí eu vou ficar com o set completo assim, né? De pistolinha. Não, mentira, minto. Eu tenho que fazer as bazucas, véi. A bazuca tem uma manha que é o seguinte. Você tem que fazer ela junto com todas as outras armas. Porque é impossível você depois... Se você for pegar pra explodir as coisas assim, você vai ficar um tempão tentando explodir os trem. E você não dá conta nunca de terminar. Então você vai ficar um mês pra explodir as coisas. Se você for depender só disso. Então, você bota a bazuca de secundária. Coisa que eu não tô fazendo. E aí você consegue fazer as challenges ao mesmo tempo. Você economiza um pouco de tempo, entendeu? Eu tenho até que ver as challenges da bazuca. Que eu acho que deve ser difícil, véi. Se as challenges de sniper e tudo mais tá difícil... Cara, eu não quero nem ver da bazuca. Porque a da bazuca já era difícil normalmente. Já era chato. Você ter que ficar explodindo as coisas. Ah, explode sem wave. Explode não sei o que. Deve ser uns 500 wave, né? Nesse jogo aqui. Não tem nem dúvida, mano. Nossa, vai dar muito trabalho essa bazuca. Mas, cara, eu sei lá, véi. Eu tô feliz, viu? Tô feliz pela conquista aqui. Consegui soltar esse vídeo hoje. Eu achei que eu não ia conseguir soltar hoje. Mas acabou que deu certo. Véi, eu perdi muito tempo tentando descobrir como que fazia a challenge lá. Véi, eu fiquei muito tempo bugado, assim, ó. Eu até comecei outras armas. Acho que se eu tivesse focado só nessa aqui, se eu soubesse como é que era a challenge, eu teria terminado mais cedo, né? Mas, não tem nada não. Tá tranquilo, tá favorável. E é isso aí. Eu vou soltar umas gameplays de sniper, mas vai ser depois. Na real, não sei, né? Porque eu acho que eu vou jogar um pouquinho, assim, de leve. Eu tava pensando em deixar pra jogar depois das camuflagens. Só que como eu vou demorar muito tempo pra pegar essas camuflagens, vai acabar que eu vou ter que soltar alguma coisa ou outra antes, né? Mas, me dá uma ideia aí se vocês querem ver alguns vídeos de RTG ou sei lá. Eu posso até tentar trazer. Porque eu tava focado assim, né? Eu tinha combinado com vocês que eu ia fazer uma vez a camuflagem. Uma vez rapidão, pra ser o primeiro. Depois eu ia criar outra conta pra fazer vídeo, normal, né? Mas, cara, não vai dar não, viu? Sinceramente. Eu tô sofrendo de um tanto pra pegar uma vez. Se eu for fazer outra conta pra pegar duas, aí o trem vai dar certo, entendeu? Então, assim, como de qualquer forma já vai demorar mais pra eu completar essa camuflagem, eu acho que eu consigo trazer algum vídeo ou outro, entendeu? Aí, então, eu preciso que vocês me deem algumas ideias aí de vídeos pra gente fazer. Acho que eu posso pegar as últimas partidas das challenges, entendeu? Porque também não tem como eu gravar o RTG inteiro e postar os melhores momentos aqui, porque, mano, é muita hora de gameplay. Muitas horas, muitas, muitas horas. E aí, não tem... É inviável. Completamente inviável. Mas, cara, eu achei bonitinha, velho. Eu gostei pra caramba desse negócio. Eu tenho até que fazer uma thumbnail. Vou ter que achar um lugarzinho bom pra fazer uma thumbnail. Eu tô muito ansioso pra ver a última camuflagem. Nossa, ela tem cara de ser muito boa. Tem cara de ser muito foda. Deixa eu pegar um solzinho aqui, ó. A gente pega um solzinho aqui, ó. Cadê? Assim, ó. Calma, vamos fazer... Aí, desce ela. Aí, tá bom. Tá bom. Já deve ter dado uma thumbnailzinha massa ali. Qualquer coisa, a gente pega um outro pedaço. Mas, ou, comenta pra mim se vocês vão atrás dessa camuflagem. Eu acho que muita gente vai desistir. Não vai ser todo mundo que vai ter... Coragem de ir atrás desse negócio, velho. Só pelo grind insano que vai ser... Galera vai ficar um pouco apreensiva, assim, né? Eu acho que vai valer a pena, dependendo de como for a última. Porque eu, particularmente, eu não tô nem aí, velho. Eu gosto do desafio mesmo, e é isso. Mas tem gente que faz só pela camuflagem, né? Então vocês têm que aguardar aí alguém pegar rapidão. Pra gente ver como é que é a gameplay, beleza? Mas, gente, então é isso aí. Primeiro Sniper Gold. Dá um like nesse vídeo, se você gostou. Comenta essas paradas aí que eu pedi. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E é isso aí.